A CIDADE NO BRASIL Pode comprar sua liberdade. Você pode ter um futuro. Não é isso que você procura? Nós já somos livres. Olha, você não está prestando atenção no que está acontecendo lá fora. É hora de uma nova era. Mas há outros por aí que precisam da nossa ajuda. Aceitaremos todos os aliados. Vamos! Vamos ao trabalho. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.